A história de hoje é... Chapeuzinho Vermelho Era uma vez, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela usava uma linda capa vermelha, que sua avó tinha feito pra ela. Um dia, a mamãe pediu a Chapeuzinho que ela levasse uma cesta com bolo e chá para sua avó que estava doente. E ela acrescentou, Não se distraia do caminho, Chapeuzinho! E lá foi Chapeuzinho para a casa da sua avó. Ela morava do outro lado da floresta. O que ela não tinha notado é que de trás de uma árvore, um lobo a espreitava. E assim que ela passou pela árvore, o lobo saltou de trás dela. E o lobo perguntou, Aonde vais, menina do Chapeu Vermelho? E a Chapeuzinho disse, Levar esses doces à casa da minha avó. O lobo disse, Por que você não leva umas flores pra sua vovó? Tenho certeza que ela vai amar. Que ótima ideia! Vou apanhar algumas para levar mesmo, disse Chapeuzinho. Então, o lobo correu para a casa da vovó e bateu na porta. Quem é? Perguntou a vovó. Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. E vovó sussurrou, Entre, eu estou muito doente para ir até a porta. E o lobo entrou. A pobre vovó não teve tempo de dizer mais nada, Antes que o lobo ganancioso a embolisse. Ele vestiu a camisola e a touca de dormir. Ele pulou na cama da vovó e puxou as cobertas sobre o nariz. Sem saber do que tinha acontecido, Chapeuzinho chegou à casa da vovó e bateu na porta. Lá de dentro, ela ouviu após bater na porta. Entra, Chapeuzinho! E ela pensou, Nossa, a vovó deve estar muito mal mesmo. A voz dela está tão diferente. Chapeuzinho então perguntou, Nossa, vovó, o que aconteceu? Por que suas orelhas estão tão grandes? São para te ouvir melhor, minha netinha. E esses olhos? Por que estão tão grandes, vovó? São para te ver melhor, querida. Vovó, e esses dentes tão grandes e afiados? E saltando para cima dela, o lobo disse, São para te comer melhor, Chapeuzinho. E de uma só vez, ele engoliu a pequena Chapeuzinho. Um caçador que já estava de olho desde a primeira vez que Chapeuzinho tinha falado com o lobo, escutou a bagunça dentro da casa. E quando entrou, gritou para o lobo, Cuspo que você engoliu agora mesmo, lobo mau! E o lobo, com medo, cuspiu ao vovó e Chapeuzinho imediatamente. Vovó e Chapeuzinho agradeceram muito ao valente caçador. E depois de comer, vovó se sentiu bem melhor. Chapeuzinho aprendeu a lição e nunca mais se distraiu do caminho. E desde então, elas viveram felizes para sempre. Fim! Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!